Comprei um negócio uma vez aqui na Elos E aí, pô, a menina me atendeu super bem A Daisy me atendeu super bem Uma menina super simpática Me tratou bem e fui lá Comprei um monte de camisa, um monte de coisa Ela sabia quais eram os meus gostos Porque eu falei pra ela Eu não gosto de nada e fiquei mostrando a marca Eu gosto de coisas discretas Dois meses depois a menina me ligou e falou Marcelo, chegou a coleção nova Tem camisa do jeito que você gosta Sem marca, sem nada Você vai usar, ninguém vai ver que você tá usando marca Falei, sério? Ela falou, e tem bem dos tons que você gosta O que aconteceu? Eu fui lá e comprei de novo Se ela não tivesse me ligado, eu não teria comprado O que ela fez? Aumentou a frequência com que eu compro De dois em dois meses, a Daisy me manda um lápis Com foto das coisas que chegaram e falaram Marcelo, o que você acha dessa roupa aí? E aí, às vezes eu acho legal Pô, o shopping aqui do lado do meu escritório Eu vou lá e compro, entendeu? O que você vai fazer pra aumentar a frequência?